Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que você está vendo esse vídeo Então, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Não vou fazer nada, não vou envelopar nada Hoje eu vou falar sobre envelopamento de carros Vou explicar a vocês como é o tempo que dura para adesivar um carro Como lavar um carro adesivado aí Para vocês e outras coisas Quanto custa para adesivar um carro, né? Muita gente me pergunta Pô, tal cidade, tal país, tal estado Assim, os preços são diferentes Essas coisas eu vou explicar aí a vocês Beleza? Vamos nessa Então galera, eu vou começar dizendo logo para vocês Como e onde se iniciou o envelopamento Esse monte de adesivos aí para vocês Iniciou nos Estados Unidos Lá foi onde começou de verdade o envelopamento Tem uns caras aí por aí que se diz Se inventou do envelopamento, da adesivagem Mas é conversa fiada, viu? Não foi isso não Nos Estados Unidos foi onde inventaram aí Essa moda aí, onde bombou de verdade Que aí está em todos os países aí E a moda pegou E é isso aí Então foi nos Estados Unidos aí que começou Esse mundo de adesivos Então galera, aí E também Eu vou falar para vocês aí agora Sobre o tempo que dura para adesivar um carro De dois a três dias De dois a três dias Por quê? Porque também depende do tamanho Do carro, da dificuldade E de quantas pessoas estão aí trabalhando Envelopando esse carro Entendeu? Aqui na loja mesmo Só eu Minha esposa E tem um pirraia que me ajuda aqui Mas ele não envelopa não Então só eu e ela Ele só Oficialística Adesivo Então eu Quando os clientes Vem aqui na Me procura Vem aqui na loja Eu sempre digo a eles Que é No máximo Três dias Para entregar o carro dele Novinho em folha Então é isso aí O que tem aí galera É Quanto custa para adesivar um carro? Vamos botar aí na média assim De Um carro popular E Novecentos reais Por aí Entendeu? Já se for um carro mais Complexo Mais Só Sofisticado É Fica aí Em torno de Dois mil e quinhentos reais Já um carro maior Com mais detalhes Essas coisas Entendeu? E também vai pelo Pela qualidade do adesivo Pelo tipo de adesivo Que tem adesivo Que é bem mais caro Do que o outro Um mais barato Do que o outro Então vale por isso aí Entendeu? E também vale do que o cliente Quer fazer no carro Entendeu? As vezes o cliente Não quer nem adesivo O carro todo Aí vai fazer Alguns detalhes assim Tipo capô Teto Aí outra coisa Tem cliente que é esperto Que Já aconteceu isso comigo já E eu já caí nessa pegadinha já Muito No início Que eu comecei a envelopar É Tem cliente que Chegou lá Na minha loja Não era aqui onde eu estou agora É Era em outro lugar É Que Ele chegou E Foi Perguntou quanto era Para fazer o capô Aí eu Dei um valor a ele Aí eu fiz o capô Aí quando Foi Dois semanas depois Três semanas depois Ele voltou Fez o teto Comigo E assim foi fazendo O carro de pedacinho Quando eu fui ver É Ao todo Aí galera Quando eu Quando eu fui ver Ao todo Assim mesmo É Caramba Véi Quase que eu choro Véi Saiu O valor Saiu lá embaixo Saiu perdendo Pra caramba É Vou botar Assim Um Um Exemplo Assim a vocês Se um carro É Você vai desivar Um carro De fibra de carbono Vamos dizer Que ia sair Dois mil reais Pô Véi Eu cobri Eu cobri Saiu o carro dele Com fibra de carbono Esse é um exemplo Saiu Metade do preço Carro todinho Imagina aí Poxa Eu perdi Vai caramba Mas também Depois dessa Eu não apoiei mais não É Porque na hora Que eu fui fazer As contas Lá É Na hora que ele É Foi dizendo Que ia fazer Assim Um Serviço Um bocado de serviço Graças a Deus Eu Me agoniei Assim Não percebi Muito O que eu Gostava fazer Não Entendeu Eu cobrei O valor Que não era O valor O valor Certo Pelaquele serviço Cobrei Abaixo do preço Então É Recomendo Pensar direitinho Aí Quando você fazer Um orçamento Aí pra galera Aí Os seus clientes Sentar com ele Direitinho E fazer o orçamento Não fazer Na agonia Assim Na hora Porque Acaba Acaba Quebrando a cara Eu quero falar Aqui Como lavar O carro Adesivado É Um carro Adesivado Com preto fosco Pode ser Qualquer Outro Adesivo É Sempre Ter muito cuidado Na hora De lavar Com jato Ou com bucha Ou com qualquer coisa Que você for lavar ele Ele tá no adesivado Ter cuidado Pra não agredir As pontas Do adesivo Do acabamento Porque tem gente Que tá adesivada E pensa Que pode lavar De todo jeito Como se estivesse Lavando A pintura normal Entendeu Aí tem gente Que Então Passar a bucha E a Os acabamentos Acaba Se arrebitando Todinho Porque ele passa A bucha Tão com força Ali nas pontas Que acaba se arrebitando Aí quando chega Aqui na loja Diz Ah só tô aqui Meu adesivo O serviço Não ficou legal Não foi isso não Acho que foi do modo Que você Que Você não Que você Que o seu cliente Lavou aí Entendeu Então É É sempre bom Tá observando E sempre passar Pros seus clientes Isso aí E O pior pesadelo É cera 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 Acaba com adesivo O cara adesiveu a moto Do cara aqui Todinho de preto fosco Aí no outro dia O cara foi lavar Aí danou a cera A cera com pasta Aquela cera pastosa Aí danou a cera Na moto dele E quando chegou aqui A moto tava toda branca Cheia de mancha Aí eu perguntei A ele como foi Que ele Que ele lavou tudinho Ele disse Que lavou normal Pro sabão Sabão normal E passou a cera Depois Aí Quebrou Queimou o adesivo Todinho Já tem os adesivos Que pegam a cera Tipo O Black Piano Já Agora assim Eu recomendo O Black Piano Adesivo brilhoso Ele pega Agora só cera líquida Aquele polimento líquido Aquela cera líquida Eu tô recomendo A pastosa Não recomendo muito não Mas a cera líquida Fica show Eu adesivei minha moto Todinha com cromado Aí com cromo E eu passava cera líquida Nela E ficava show Ficava um brilho Da poxa Então esse adesivo aí O Black Piano O Black Alty Tem mesmo Tem branco Tem vermelho Tem Esse adesivo brilhoso Assim Pega a cera Agora eu recomendo A cera líquida Do que a pastosa Eu recomendo a líquida Então é isso aí Agora esse adesivo Que é fosco Não tente passar De tipo nenhum não Porque senão Ele queima E mais Quando você for sair No sol Assim Aí o sol resseca Aí já era Aí fica branco na hora Queima o adesivo todinho Então é isso aí E também Quero falar aí pra vocês Tem uma pessoa Que me perguntou Quais eram os adesivos Que logo no começo Que foi Que era mais utilizado No envelopamento É assim Antigamente Nas antigas O envelopamento Logo quando foi Inventado É só era usado O envelopamento Tipo em frotas É ambulância Essas coisas assim Carro de propagandas Comerciais Essas coisas Aí depois É Veio aí o preto fosco Né É Mas a galera Pensou mais na estética Também do Do É Do carro Proteção do carro Essas coisas Também vamos combinar Que o carro Fica também Bem mais bonito Né Não tem nem comparação O carro Eu acho O carro Preto fosco É Muito mais bonito Do que um carro Preto brilhoso Mas aí vai pro gosto Né Da pessoa Também tem agora Carbono 3D É Como eu falei Começou com preto fosco Depois veio cinza Depois veio Vermelho Azul Aí começou Carbono Começou o carbono É 3D E outros tipos de adesivo E agora A mais nova tendência É o cromado Deixa eu pegar até aqui Um pedaço Pra você ver Aqui ó Ali atrás Vocês estão vendo aqui ó O verde O cromado O verde Aqui tá o cromo vermelho É a mais nova moda agora E o carro fica top mesmo Tem um brilho bacana Ele vem com uma película De proteção Ó Uma película Como tem essa película Ele brilha mais ainda Depois que tá na peça Então é isso aí Esse aqui é o cromo É a mais nova tendência Agora do mercado Então é isso aí É Falei um pouco aí Sobre o envelopamento Pra vocês Não sei se vocês entenderam Muito bem Mas eu tentei passar O máximo aí É De como envelopar um carro É Na hora de lavar o carro Essas coisas E lembrando Quando for lavar o carro É Não É dar jato fino No carro Aquele jato bem fininho Porque aí Pode romper o O adesivo do carro Pode rasgar Alguma coisa assim E se tiver alguma água Alguma parte estufada E você não vê Pode rasgar Entendeu Quando bateu O jato Então Evitar isso aí Então é isso aí Gente Logo mais Eu vou fazer outro vídeo aí Explicando a vocês Como retirar a cola Do 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 carro Que fica Tem material que fica Com cola Com muita cola E tem outros que não fica Eu vou mostrar esse material aí Pra vocês Logo mais aí Pra vocês aí Beleza Lembrando Não se esquece aí De clicar aí embaixo Se inscrever aqui embaixo Se inscreva aí no canal E Deixa aquele likezinho Aí aqui embaixo Não esquece Deixa o like Porque é muito importante Aí pro canal Também crescer mais Então é isso aí Obrigado a todos vocês aí Que me acompanham E até mais Valeu